Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos juntos Em Deus Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos juntos Seremos juntos Em Deus E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor Onde encontrareiそれは Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor